Popai O marinheiro Popai encontra Simba, o marinheiro Versão brasileira, Herbert Richards Versão brasileira, Herbert Richards Ilha de Simba, cuidado Oh 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 Ah! 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 Hm. Ah! Ah! Hm. Eu sou o Sinbad, o sailor tão forte e hale. Eu moro na terra de um marido. É o marido de um marido. Não é uma brincadeira. O seu marido e o seu pai é esse lindo. Eu sou o São Intermédio. É o Sr. O que é isso? Ele é um monstro tão forte e tão grande. Ele tem medo de King Kong, mas ele é só meu estudo. A captura de um fulho para mim foi divertido. Quem disse que dois são melhores do que um? Ah! 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 Oh, o mais fenomenal, extraordinário, fã! Jus, silhous, de selha! Ah! Ah, ah, ah... On one of my travels I ran into this. Now there was a thrill I'd be sorry to miss. He spread out his wings and the sunlight grew dim. He took me in his feet, but I ran off with him. O que é o que é? O que é? O que é? O que é? Quem é o sujeito que ousa desafiar a mim, ao meu poder, hein? Eu vou pegá-lo Afunde aquele navio Uma estragal mulher Boa 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 Um, um, um... 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 Vamos ver, vamos ver. Um lugar medonho. Fantasmagórico. Gostaram? Vamos lá. Ah, é? Gostaram? Vamos lá. Cacau, papai! Salve-me, salve-me! Já vou, Olivia. Esse paredão não é problema. Pare! Papai! Você pra cá. Tem o convidou. Eu não preciso de convite. Não consegui de novo. Bom, só me restou meu hambúrguer. Ei, quero minha garota! Ah, é? Quem é você? Eu sou o marinheiro, papai. E quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você que? Quem sou o extremo rural? Quem é o cosméticos mais lucratlles? Quem é o extremo especialista? Você? Quem é o escalão? Nobody under the tongue All I say is Boo! My enemy's wrong Who's the most remarkable, extraordinary fellow? Quem? Marielle Popeye O quê? Hum... Eu quero ver se você é moral Ah! 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 Vou me dar um passeio, não é? Cadê? Eu não estou muito interessado, não. Acho melhor me deixar aqui. Espera, espera aí... Ah! Galinha alada! Ah! 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 Eu quero ver se você é moral mesmo. Como pode deixar o papai bater em nossas cabeças? Veja quem fala, você também não fez absolutamente nada. Essa é o idiota. Se eu tivesse pelo menos duas mãos, eu daria uma surra em você, tá entendendo? Eu queria ver você me dar uma surra. Queria ver? Então vai ver, olha só. Oh, que coisa. Quer já rodar? Ah? Ah? Ah, valeu! Ah? Eu acho que dei um jeito nesse boiola de duas cabeças. Sou um grande marinheiro neste mundo todo. E sou o erro. Eu! É o que veremos. Vamos resolver isso agora. A torcida já está chegando. A torcida não me intimida. A torcida já está chegando. Onde está aquilo? Devia ser nisso? Viva! Tem uma hora. Espinafre. O que é isso? O que é isso, hein? Gostou? O que é isso, hein? É isso, papai! Então, soco nele com efeito! Quem é o mais notável e extraordinário homem? Você! Papai! Caminheiro!